Chegou a temporada de inscrição para vestibular. Ah, vestibular. Deixa eu ir aqui com você. Ou o que com você, Fabiano? Saudade de conversar aqui com você. Eu estava falando aqui da temporada de vestibular, não é? É hora da moçada escolher faculdade. Qual faculdade vai fazer? Qual vestibular vai enfrentar? E talvez a maior das discussões, né? Quando você é novo, escolher exatamente qual profissão. Mas olha, nem sempre é fácil. Afinal, decidir o que vai ser no futuro. Você tem uma idade de 16, 17 anos. É por isso que muitas escolas, é por isso que muitos pré-preparatórios mesmo de vestibular acabam fazendo feiras como essa. Essas imagens que nós estamos mostrando aí para você. Que servem justamente para aquele interessado em fazer vestibular, conhecer melhor um curso, conhecer melhor uma profissão, possa ter mais subsídios, mais informações sobre aquele curso específico, sobre aquela profissão. e isso acaba ajudando aí na hora daquele estudante com 17 anos escolher exatamente a profissão que ele quer para o resto da vida, não é? Vamos tratar desse assunto agora aqui com a nossa entrevistada? Porque nós vamos tratar desse assunto no estúdio. Aliás, se você quiser participar, você pode mandar sua pergunta aqui para a gente. Tem aqui já? Ah, a nossa entrevistada já está chegando aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu aproveitar e fazer o convite aqui, ó. 41-991-2761-30 9-991-2761-30 para você nos ajudar a fazer essa entrevista também. É a Rafaela de Faria, que é especialista em educação e vai nos matar algumas curiosidades aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, tá bom. Seguinte, eu sempre falei, desde a minha época lá atrás de vestibular, a gente fala, pô, a gente decide muito novo, né? A profissão que vai escolher. E agora, talvez mais do que há uns anos atrás, a importância da universidade. Eu queria abordar contigo essa história, porque hoje em dia, as pessoas se dão bem, as pessoas conseguem se virar, não necessariamente fazendo uma universidade. Certíssimo. Ou, tô certo ou tô errado nessa avaliação assim inicial? Sim. Porque antes, você quer ser alguém na vida, você tem que fazer faculdade. Como se fosse uma condição. Pois é, mudou, né? Mudou muito. Como é que está essa situação agora? Então, nós podemos pensar que existem diferentes públicos, né? Existem aqueles que sim, se querem exercitar determinada profissão, precisam do diploma. É. Certo? Então, a gente precisa diferenciar qual que é a carreira, qual é o tipo de trabalho, enfim. Mas, existem muitas pessoas que buscam o ensino superior sem fazer essa reflexão. E, de fato, não é pra todo mundo, por diferentes motivos. Verdade. Mesmo porque aquelas profissões tradicionais sempre vão existir coisa e tal. Mas, a comunicação, a tecnologia de informação, ela está proporcionando profissões que o mercado ainda não estabeleceu. Ah, não é verdade? Exatamente. Nós sempre falamos assim, cada dia surgem novas oportunidades e muitas outras também desaparecem. E, quando nós pensamos no cenário daqui cinco anos, vamos por esse pessoal que está participando agora da feira, desse processo de tomada de decisão, até eles se formarem, o mundo será outro. Claro. Então, a gente precisa avaliar isso também. Nossa, recentemente nós entrevistamos aqui um representante de uma universidade, ele estava falando que tem universidade já oferecendo curso superior para desenvolver joguinho de videogame. Quer dizer, virou uma profissão, uma coisa que até esses tempos atrás era coisa de moleque que não tinha o que fazer, ficava brincando. Sim, esses dias me surpreendeu uma que era piloto de drone. Falei, olha só, realmente o mundo da educação precisa mudar também a partir das demandas do mercado. E como é que está a cabeça dessa moçada que está aí agora? Como é que está sendo o diálogo dentro de sala de aula? Como é que eles estão abrindo a cabeça para essa situação? Como é que estão aquelas profissões chamadas tradicionais para essa moçada de agora? Vou começar ao contrário. As profissões tradicionais ainda costumam ser as preferidas dos familiares, dos pais. Então, medicina, engenharia, direito, até a parte do jornalismo, em função de todo o status que as pessoas colocam em cima dessas carreiras, costumam ser as principais opções e as preferidas. Só que a escola geralmente prepara para passar no vestibular e não para pensar nessa escolha. Exatamente. Então, acaba que existe aí uma dificuldade que gera muitas ansiedades, muito estresse, muito adoecimento desses jovens por essa pressão da aprovação e muitas vezes da falta de um suporte na instituição escolar e também na família por não saber como ajudar esse jovem, né? Pois é. Olha, nós fomos para a rua. Ah, ótimo! E aí a gente pegou uns depoimentos ali de alunos que estão indo naquela fase de decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eles foram lá na feira para tentar ter um pouquinho mais de informação na hora de decidir qual curso escolher. A gente vai ouvir uns depoimentos e a gente volta para essa nossa conversa aqui. Ótimo. Vamos lá. Eu já estava decidida, mas eu queria saber um pouco mais e é que eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. E eu entrei aqui querendo fazer direito e agora conhecendo todas as profissões eu quero fazer nutrição. Tipo, mudei totalmente a minha escolha. Eu estou meio em decisão ainda, mas estou vendo aqui na feira e ela já me ajudou bastante. Eu já estava em dúvida com mais cursos, mas agora depois da feira eu estou um pouco menos em dúvida do curso que eu quero fazer. Ah, eu não sei. Eu fico com dó quando eu vejo uma menina daquela falar isso. Eu entrei pensando em fazer direito, agora eu quero nutrição. Sai de uma área para outra totalmente. Eu não sei. Eu acho muito novo para decidir, sabe? Então, eu vou te contar o que nós especialistas pensamos. Vamos lá. Então, é jovem, sim, é bastante cedo. Mas se as escolas preparassem para isso, é possível realizar escolhas acertadas. Então, se nós pensarmos assim, o que fazer? Esse é o cenário que nós temos, o que fazer para ajudar? As feiras de curso proporcionam informações de forma realista. Então, esses estudantes que na maior parte das vezes estão aí já no terceiro, segundo ano do ensino médio, precisam sim buscar informação, porque eles têm preconceitos e estereótipos sobre essas carreiras. Então, quando ela de repente chega com uma opinião e sai com outra, ela se deparou ali com uma realidade que ela não conhecia. Então, essa é uma excelente dica para quem está pensando em... Você estava falando do papel da escola, mas aí a Paula estava me lembrando aqui também, que já aqui no Paraná no Ar, nós já fizemos uma reportagem sobre o assunto, mostrando aqueles alunos que começam um curso, largam o curso, vão para outro curso, largam outro curso, vão para um terceiro curso, em função também daquilo que eles ouviram dos pais. Sim. E não tanto foram atrás. Esse talvez seja o meio termo aí, né? O próprio aluno correr atrás de informações sobre o que fazer, né? Sim, porque é uma escolha que ele vai vivenciar. Então, aquelas pessoas que já estão no mercado, aquelas pessoas que estão na família e se preocupam com esse indivíduo, vão palpitar, né? Vão dar conselhos, geralmente com uma boa intenção. Sim. Mas, essa pessoa precisa escutar de quem está inserido naquele contexto. O que é, né? O que é, de fato. Qual é a tua formação? A minha é, eu sou psicóloga. E como é que você chegou até a tua profissão? Você sabia desde o princípio que você queria ser psicóloga? Não, eu repeti até meus 14 anos que eu seria médica. E vim de uma família com muitos médicos. Já era da área de saúde, já sabia? Sim, sim, sim. E aí, quando que se decidiu? Quando eu decidi, foi no segundo ano do ensino médio que eu participei de um processo de orientação profissional. Ah, e você já gostou daquele trabalho que foi feito contigo? Sim. Ou foi o resultado? O resultado dessa orientação vocacional que... Não, o processo possibilitou que eu percebesse que eu queria psicologia e depois o resultado estava compatível com a minha percepção. Que é isso que geralmente a gente, que nós almejamos, né? Que o indivíduo se perceba, perceba aquelas possibilidades de escolha e ele tome essa decisão. Agora virou. Agora virou uma entrevista aqui, pessoal. Mas assim, dentro da sua casa, que você disse que ali tem médicos, alguém chegou e falou assim... Hum... Pô, todo mundo aqui é médico, você vai seguir pra essa carreira que não dá dinheiro... Não dá dinheiro, isso que eles falam. E aí? E aí, que o dia que eu me formei e recebi meu diploma em psicologia, o meu pai que é médico falou... E aí, Rafaela, vamos fazer medicina agora? Psiquiatra? Não. Então, existe. Só que daí, de novo, cabe a cada indivíduo ter clareza. Porque quando ele se encontra, ele não vai se perder no discurso do outro, da expectativa do outro. Mas eu acho que você é uma privilegiada também, né? Também. Você é uma privilegiada. Não é pra todo mundo. Exatamente. Não é pra todo mundo escolher. E isso é muito importante. Porque assim, existem momentos da vida, existem momentos da carreira, existem perfil de pessoas que o que tem é... A escolha é sobreviver. É, exato. E outra coisa, faculdade não é fácil, não. Não. Nossa, é desestimulante muitas vezes. Você fala, gente do céu, o que é isso? Eu tô fazendo a coisa certa? Sim. Rafa, tem pergunta pra você aqui já. Tem pergunta? Adoro. Tenho 20 anos e gostaria de fazer uma faculdade, mas não sei o que cursar, o que eu faço. O Brenner do Bairro Alto... Ô, Brenner. Brenner, você não é o único. Parabéns pela coragem de expor, porque muita gente vem com um discurso pronto de que sabe o que vai fazer, mesmo não sabendo. Então, o que fazer? Busque informação. Quanto mais informação de fora, vai facilitando as percepções de dentro. Se não conseguir sozinho com essa busca de informação, busque atividades que vão favorecer seu autoconhecimento. Pergunte pra essas pessoas que estão ao redor e que, no caso aqui do Brenner, que ele confia, pra que tenha um retorno adequado ou minimamente adequado. Então, essa articulação de quem ele é, do que ele valoriza, do que é possível dentro do contexto dele, alinhado com as informações das carreiras e dos cursos, é o que vai facilitar. Rafaela, até pra gente não frustrar a moçada que tá assistindo agora. Diga lá. Mas talvez seja normal a pessoa se dar conta no meio de um curso, no meio da faculdade, que ela fala, putz, não foi a opção certa que eu fiz, não. Isso é normal também, não é? É normal. É muito frustrante pra quem vivencia e pra família e também pra instituição de ensino superior, porque isso acontece tanto nas instituições públicas quanto as privadas. Às vezes as pessoas pensam, ah, desistiu por causa da condição financeira, não conseguiu mais pagar, enfim, esse é um dos motivos. Mas esse cenário se repete nas instituições públicas. Então, o que nós percebemos? A maior parte das vezes que os alunos evadem, que eles saem do curso já no ensino superior, é por uma falta de alinhamento daquela expectativa que ele criou em relação àquela formação e do que é entregue, né? E do que é realidade mesmo, que não é fácil. Não. É todo um percurso até chegar aqui, né? Não, não. E como é que tá em sala de aula hoje? Tem aquela cobrança por fazer faculdade? Tem quem tá fazendo ensino médio agora e fala assim, meu, isso não é pra mim não, hein? Tem. Acho que tem. Tem. Como é que tá a cabeça dessa moçada? Tem de tudo. Tem de tudo e assim, nós não podemos falar isso é certo ou isso é errado. Porque depende da condição de cada um, né? Então, nós temos até, às vezes, o contrário. Famílias que incentivam ou apoiam, o jovem não quer. Ou, às vezes, o jovem quer muito e a família não entende a importância de um diploma. Então, nós temos cenários diversos. Tem algum programa, alguma escola específica que estimula esse tipo de aprendizado a conhecer as profissões? Porque eu também fui privilegiado no seguinte, que nem a tua história aí. Eu já, desde muito cedo, eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Mas a escola onde eu estudava, ela estimulou os alunos, assim, a conhecer as profissões. Então, e não foi uma política de escola, foi política dos professores. Eles faziam aquele bate-papo, ligavam pra um hospital, pra que daquele pessoal da área de saúde fosse conhecer ali. Visitar. E aí, eu caí de conhecer um jornal. E eu, jornal de papel. Vocês lembram? Você não lembra? Lembro sim, adoro. Tinha papel de papel. Jornal em papel, né? E aí, nós fomos conhecer uma redação de jornal, jornal de Londrina, lá na época, que existia. E, rapaz, aquela máquina trabalhando, aquele cheiro, aquele tumulto. Falei, gente, é isso que eu quero. E isso me marcou bastante. Sim. A participação dos professores nisso daí. Falei, ó, vocês querem, vocês estão em dúvida? Vem pra cá que a gente vai mostrar pra vocês. E aí, acabei me achando nessa situação. Nossa, esse é o movimento que nós consideramos o ideal, né? Essa participação ativa, seja por meio das políticas dentro da escola ou por movimentos pontuais dos professores ou dos próprios pais, que muitas vezes não estão tão próximos assim, nessa fase, que já é mais adolescente, já está maior, mais independente, acabam se distanciando. Mas esses movimentos fazem toda a diferença. Você poderia informar pra gente algum site ou alguma página no YouTube de pessoas que realmente podem acrescentar um pouco mais? Tem a sua página mesmo? Tem a minha. Pra as pessoas correrem atrás e pra terem essa orientação. Tá, certo. Sabe, pra abrir a cabeça realmente nesse ponto fundamental, gente. Não é brincadeira isso. Tá. Então, por exemplo, no YouTube, Instagram, eu tô como doutora Rafaela de Faria. D-R-A, Rafaela de Faria. De Faria. Isso, rafaela.de.faria. O site tem o icop.com.br. Lá, inclusive, tem na página inicial um teste vocacional gratuito que pode auxiliar, ajudar essas pessoas que estão perdidas. Não é só isso que vai resolver, mas já é um caminho, né? Deu tempo da gente colocar mais uma pergunta aqui na tela rapidinho. Então, ó, estou finalizando minha graduação. Não sei se me especializo ou faço outra graduação. O Tiago de Pinhais tá fazendo essa colocação aqui. Complicado também, né? Porque o que exatamente ele procura, qual a intenção dele com essa... Isso. Tem que olhar o caso com mais aprofundamento, mas assim, de forma geral, no cenário de hoje, se ele já tem uma graduação por meio de especializações, ele consegue migrar pra outras carreiras. A não ser casos pontuais. Verdade. Tá? Vamos supor, fez veterinária que é se tornar um dentista. Daí é complicado, né? Mas assim, de forma geral, esse caminho da especialização, se ele procurar com bastante cuidado, aprofundamento, ele vai encontrar a interface. O mundo corporativo trabalha muito com isso. Estimula isso. Sim. É uma bela de uma carreira também. Rafa, obrigada. Rafa, já viria. Já tá íntimo. Valeu, obrigado pela tua participação. Obrigada. E tem a página dela que é boa também, pra tirar essas dúvidas aí. Valeu, valeu. Obrigada pela participação.